Olá, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e hoje a gente vai falar de um problema comum, mas ele é pouco discutido, que são aquelas rugas do sono, sabe aquelas marcas que aparecem no teu rosto ou aqui no teu colo ao acordar? Pois é, hoje a gente vai entender o que são e como que a gente pode preveni-las. Mas antes, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo com o teu amigo e agora vem comigo, porque eu vou te contar. Sabe aquelas rugas, aquelas linhas temporárias que estão principalmente no teu rosto, no teu colo, quando tu acorda? Pois é, essas rugas do sono ou sleep lines, que a gente também chama, que aparecem quando se tem o hábito de dormir na mesma posição por muitas horas? Principalmente quando a gente dorme de lado ou de bruxo, a gente vai pressionar a pele contra o travesseiro e contra a cama. E aí, numa pele jovem, essas marcas geralmente desaparecem logo após a gente acordar. Mas à medida que a gente vai envelhecendo e a produção do nosso colágeno vai diminuindo, a capacidade da pele recuperar essas marcas vai diminuindo, porque a gente vai diminuindo a elasticidade de pele. Então, fica mais difícil da pele voltar ao normal. Por exemplo, após os nossos 30 anos, a pele vai perder a firmeza e a elasticidade e vai tornar as rugas do sono mais visíveis e até mais permanentes. As áreas mais afetadas são a testa, aqui ao redor dos olhos, o colo e o nosso bigode chinês. Para prevenir as rugas do sono, é possível que a gente faça algumas mudanças de hábito. Por exemplo, primeiro a gente pode tentar dormir de barriga para cima. Isso vai fazer uma diferença, porque tu não vai estar amassando aquela região. Essa posição vai evitar que o teu rosto e o teu colo fiquem pressionados contra o travesseiro e isso vai reduzir o risco de marcar a tua pele. Eu já faço isso. O problema de quem dorme de barriga para cima é que normalmente essa pessoa vai roncar mais, né? Mas aí a gente tem que escolher. Ou a gente ronca e atrapalha o parceiro, ou a gente acorda com as nossas rugas lá de dormir. O meu marido vai acordar com as rugas de dormir, porque quando ele dorme de barriga para cima, ele toma um cutucão para virar de lado e parar de roncar. Que ele não ouça essa parte do vídeo. Outra dica importante é escolher roupas de camas adequadas. Aqueles lençóis e fronhas de materiais mais suáveis, como a seda, o cetim, aquele algodão egípcio, são menos agressivos para a nossa pele e vão ajudar a evitar as marcas de sono. Esses tecidos vão permitir que a tua pele deslize mais facilmente e isso vai reduzir a fricção. Claro que a gente não pode esquecer da nossa rotina de cuidados com a nossa pele. Manter a pele limpa, tonificada, hidratada, bem tratada antes de dormir, tirar a maquiagem. Tem vídeo falando sobre a importância de retirar a maquiagem, vou deixar o card aqui para vocês. Também é bastante importante. Esses passos vão te ajudar a fortalecer a pele, vão aumentar a resistência contra as marcas causadas no sono. Então é importante que tu siga essas recomendações para evitar. É claro que depois de tudo isso, se ainda se mantiverem essas rugas e tu quiser melhorar aquelas rugas mais estáticas, que já são umas rugas permanentes, mas que elas vão marcando com o teu sono, existem alguns cremes específicos que a gente pode utilizar. As minhas preferências em termos de cremes hidratantes para essa parte do colo e do rosto, que ficam com essas slip lines, eu gosto bastante dos cremes à base de ácido hialurônico. Então aqui a gente poderia citar, por exemplo, o Epidratialo da Mantecorp. Poderia citar o Hialuronic Active da Avene, também é uma ótima opção para isso. Poderia citar o Daís Gin, também é maravilhoso, também deixa um toque de sedosidade. Então já para tratar, não pensando tanto na prevenção, mas já no tratamento. Mas se a gente conseguir prevenir, por que não? Sempre a prevenção é o melhor remédio ainda. Eu lembro a vocês que o link para a aquisição desses produtos que eu acabo de citar encontram-se aqui na descrição do vídeo, mas que sempre é importante que antes da automedicação tu consulte o teu dermatologista até para ter certeza de que essas são as melhores indicações voltadas para ti, mas esses produtos são cosméticos de venda livre, vocês conseguem encontrar nas farmácias e drogarias do lado aí da tua casa. E para que a gente finalize o vídeo, eu te convido a experimentar essas mudanças e ver a diferença aí na tua pele. E a passagem que eu deixo para vocês hoje é 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz assim Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? O qual vocês receberam de Deus? Eu já li esse versículo num outro vídeo para vocês. Vocês não pertencem a si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Essa passagem vai enfatizar a importância de cuidar do nosso corpo, que é considerado um santuário do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo em nós. Não esqueça então de consultar um dermatologista para tratamentos mais personalizados e não esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal para mais dicas de saúde e bem-estar. E se tu tem alguma dica para compartilhar sobre como cuidar da tua pele durante o sono, deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Um beijo grande a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!